RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a somar dois números utilizando cubos que representam valores posicionais. Basicamente, nós vamos efetuar a soma 8 mais 6 utilizando 8 cubos que temos aqui e mais 6 cubos aqui. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Uma forma de resolver isso é, primeiro, montar um grupo de 10 cubos formando uma dezena. Basicamente, eu pego esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 cubos e vou juntar com mais 2 cubos daqui, formando 10, ou seja, uma dezena, e vou somar com os cubos que vão restar daqui. E, quando eu faço isso, eu fico com uma coisa desse tipo. Ou seja, 8 cubos azuis e mais 2 cubos rosas, totalizando 10 cubos. E esses 10 cubos representam uma dezena. Então, isso aqui é uma dezena. E ainda restam essas quatro unidades aqui. Então, isso aqui são quatro unidades. Portanto, 8 mais 6 é igual a uma dezena mais quatro unidades. isso vai ser igual a 14, ou seja, uma dezena mais quatro unidades vai ser igual a 14. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!